Brincar de amor 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 Tejo, carinho, sentimento, me traz dentro do peito, filho, sonho, sonho, te quero, vem comigo, vem descobrir o amor, se dá e ser feliz. Toda paixão é um fogo, tão gostoso de se provar, mas quem entra nesse jogo, corre o risco de se queimar. Eu não quero sofrer, tô sacando você, não me luta não, mas se derra pra mim, se gosta de mim, eu te quero demais, ou não, não vai. Desejo, carinho, sentimento, me traz dentro do peito, filho, sonho, sonho, te quero, vem comigo, vem descobrir o amor, E dá e ser feliz. Desejo, carinho, sentimento, me traz dentro do peito. Viva um sonho, sonho, te quero, vem comigo, vem descobrir o amor, se dá e ser feliz. Carinho, carinho, sentimento, me traz dentro do peito, filho, sonho, sonho, te quero, vem comigo. Viva um sonho, te quero, vem comigo.